Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora fazer mais um enfeite de Natal. Vamos fazer essa estrela, é uma flor, é uma estrela, enfim. Olha que lindo que fica no pinheiro. Esse pinheiro já está decorado com essas estrelas. Então, vamos fazer. Então, nós vamos precisar de EVA, gome EVA com glitter. Eu quero fazer aqui fora, só que o vento está bem forte. Com glitter não sem glitter, mas com glitter é melhor, sabe? Fica mais bonitinho, né? Então, a gente vai desenhar uma folha. Se o vento deixar, né? A gente vai desenhar uma folha. Vocês notem que num lado da folha, numa das pontinhas, ela está assim mais... e a outra ela termina num biquinho, né? Então, a gente vai fazer isso aqui. Essa folha, ela é tipo uns três centímetros aqui e aqui uns cinco centímetros. Mas isso não é uma regra. Pode ser mais gordinha, mais compridinha, só não demais, né? Então, ao todo, são seis dessas grandes. Seis. A gente vai riscar, tá? Eu vou fazer depois, né? E eu vou trazer elas prontas. Então, eu vou fazer também folhinhas menores, que seriam três por dois, mais ou menos, por alto. Essa aqui eu vou desenhar, assim, a olho nu. A gente pode usar essa mesma base aqui, ó. A olho, ó. Ó como é fácil de desenhar. Não dá bem dois, mas pode ser dois centímetros de largura, três de comprimento, ou quatro aqui. Não, aqui não dá quatro. Bom, enfim, eu tô sem as... a minha régua. Então, eu vou fazer todas elas e eu volto com elas prontinhas, já. Voltei. Já cortei tudo. Vou colocar aqui debaixo, pro vento, porque o vento tá sabotando o meu trabalho hoje. Gente, eu tenho um verdinho aqui. Na verdade, eu vou usar esta aqui, essa folhinha mesmo, pra fazer o miolo. Eu vou cortar aqui, um centímetro, mais ou menos, pra, mais ou menos, cinco centímetros de comprimento. Tá bem bom esse tamanho. Vou botar aqui dentro. E o verdinho, que eu tenho aqui, é pra fazer a alcinha. Então, eu vou cortar aqui, ó, meio centímetro de largura. Mais ou menos, também. E aqui, uns quinze de comprimento. Isso é aproximadamente, né? E aqui também pode ser usado linha, pra fazer isso aqui. Vamos pra cola quente. Tá pronta já. Então, a gente vai pegar as folhinhas e a gente vai fazer isso aqui. Ó. Botar um pouquinho de cola ali na ponta e segurar assim, ó. Então, isso. Voou longe a minha flor. Ó. Isso que dá. Eu quero trabalhar na rua, pra sair um pouquinho do ambiente da casa, né? Maia, pipoca, quem tá aí? Pipoca. Então, o que que acontece? O vento não quer colaborar comigo. Então, olha, pra render, eu junto elas e eu vou segurando aqui na minha mão, ó. Eu vou juntando elas uma a uma. Enquanto que ela vai secando bem, eu vou fazendo as outras, olha. Eu seguro, tipo, umas três ou quatro na mão. Isso quando a gente faz em larga escala, quando a gente quer enfeitar um pinheirinho grande, como esse que tá atrás de mim, né? Então, e eu seguro sempre a última na mão, pra que ela seque bem a cola, pra, tipo assim, quando a gente tá com um pouquinho de pressa, ou coisas desse tipo, né? Ó. É isso que a gente vai fazer. A gente vai unir todas. Depois a gente vai unir as pequenininhas também, da mesma forma. Então, eu vou unir todas elas e eu volto com elas já prontinhas. Já voltamos pra pegar esse pedacinho pequeno aqui, né? Então, a gente começa trabalhando assim. Vai botando os pontinhos de cola quente. Uma pessoa me perguntou, por que que, Ivone, tu bota pontinhos de cola quente? Por que que tu não passa cola até o final? Justamente porque a cola é quente e ela seca muito rápido. Então, eu prefiro ir botando... Ó, se a gente botar bastante, dá pra trabalhar ela até o final. Só que ela pode, às vezes, esparramar pros lados, né? Então, eu prefiro ir botando pontinhos de cola quente e aos poucos, né? Olha, ela secou. Então, às vezes, quando chega no final, o final já tá quente. Então, eu não posso passar cola num pedação com uma cola branca. Ela é diferente. Por isso que tem que ter um pouquinho de paciência com a cola quente, né? Tá. Aqui tá pronto. Eu fiz um rolinho. Tradicional rolinho, né? Então, agora, nós vamos colocar as pétalas. Aqui eu gosto de botar um pouco mais de cola. Não boto pouca cola, não. E a gente bota na parte de cima, assim, na base de cima, ó. Bem rente aqui. Faz isso. Pode ir largando na mesa, na superfície, pra que ela fique firmezinha, né? Aqui, se a gente faz várias ao mesmo tempo, é melhor. Porque daí você faz, bota a pétala numa flor, depois bota na outra. Então, quando é uma só, daí é mais até que a cola vai esfriando, né? Aqui fora, no vento, até tá bom. Mas dentro de casa, quando a gente bota bastante cola, ela demora um pouco mais pra secar, né? Mas se a gente bota pouquinha cola, ela é rápida, né? Tá, punja, tá pronto, ó. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Pra ir trabalhando isso aqui. São seis pétalas de cada tamanho. Vamos colando. E eu volto com ela já toda colada, tá? Pronto, voltamos com elas secas. Agora, no meio, no meio dela aqui, a gente bota a cola de novo, pra colar as menorzinhas. Então, aqui, eu tô fazendo toda de uma cor. Ó. As menores. Eu tô fazendo toda de uma cor, mas você pode intercalar duas cores, dois tons de cores aqui. Se quiseres, né? Como tá ali na árvore. Ó o vento aí. Seu lindo. Eu tenho algumas aqui na árvore. E são dois tons. Olha como fica bonito. O prata e uma cor. O dourado e uma cor. Sempre esses dois. O branco e uma cor. Aí vai ficar mais bonito ainda. O branco e uma cor. O branco e uma cor. O branco e uma cor. então enquanto essa aqui tá secando a cola porque ó, depois que tá pronto colado todas as pétalas eu passei um pouquinho só de cola aqui ao redor ainda pra fixar bem então agora eu vou unir as pontas dessa tirinha querida o vento tá e o galo pedindo like ó e aqui eu vou pegar uma das pétalas e vou unir mas pode ser diferente também vou mostrar depois faz isso aqui bota um pouquinho mais de cola ali e só unir ela um pouquinho tem que segurar né pra ela secar bem pode ser assim bem tranquilo fica bonito e pode ser colocado também de outro jeito o galo tá dando bom dia pedindo like a pipoca tá por aqui não sabe bem o que ela quer da vida ela vai e vem vai e vem tá bem cedinho da manhã né e aí então ela tá bem tranquila os cachorros ainda tão presos pode ser colado assim ó e colocar um outro pedacinho de por cima aqui um outro pedacinho de EVA aqui por cima também nem precisa se é dentro de casa que você vai botar o seu pinheirinho fazer o seu pinheirinho ele fica bem firme mas se é na rua daí ele pode ficar um pouquinho que nem o vento vai trabalhar bastante né então é bom seria bom no caso botar um outro pedacinho de de EVA ali ó vou usar a parte de glitter pra dentro no mesmo tom né daí ele fica no mesmo tom da folha aí aperta bem segura bem aqui e vai ficar belezinha enquanto que essa aqui vai secando aí antes de terminar ó uma coisa importante é tirar os fiozinhos da cola porque a cola é ela gosta de fazer esses fiozinhos né então a gente vai tira os fiozinhos enquanto que ela vai secando aqui eu vou achar um lugar pra essa aqui que pode ser aqui só pegar um galinho da árvore e fazer isso ó gostaram? ó linda que fica essa aqui pode ser só uma estrela a gente pode fazer só uma estrela no caso né pra botar na ponta de uma árvore de natal também não precisa ser pra enfeitar toda ela mas no jardim ela fica muito bonita toda ela enfeitada vou botar aqui depois se eu achar que não fica bom que eu vou olhar de longe e eu achar que podia estar num outro lugar eu vou trocar e boto num outro lugar mas olha que legal eu vou olhar toda ela ao redor se precisa em outra parte dela eu boto em outra parte e aí me conta estão fazendo alguma coisa aí eu sempre pergunto porque eu gosto de saber da sua vida Maria Fifi tá aqui né tá fazendo coisas de natal também com as próprias mãos ocupando tempo né fazendo um pouco de economia gente essas chapinhas de glitter aqui de EVA elas são na faixa assim depende do lugar 5, 7 reais o preço delas mas dá pra fazer muita coisa né então dá pra fazer bastante coisa em casa não gastar tanto assim um grande abraço a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser